Se você deseja trabalhar com produtos digitais, mas você não tem um produto digital e você quer se afiliar a produtos de outras pessoas, nesse vídeo eu quero te mostrar como que você vai se afiliar a um produto e vai vender para as pessoas. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te falar um pouco sobre infoprodutos e sobre afiliado. Como que você se torna afiliado de um produto e o que seria um bom produto para você se afiliar e trabalhar diretamente com o produtor. Eu vou te passar 3 plataformas bem confiáveis aqui que é o Hotmart, Eduz e KWiFi. Todas elas você consegue criar produtos, se você não sabe ainda como criar um produto, você pode ver um card aqui que eu ensino você a criar um produto dentro das plataformas para você vender como produtor ou você pode ser afiliado de outras pessoas. E aí eu vou te mostrar como que você vai se afiliar para você vender os produtos e receber as suas comissões. Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é entrar em uma das plataformas que eu falei, todos os links estão na descrição, diretos para os produtos onde você vai se afiliar. Então vamos começar pela Hotmart. A Hotmart tem o seu mercado de afiliação. Aqui dentro você vai encontrar todos os tipos de produtos que você quiser. Então tem todos aqui de todos os assuntos aleatórios, certo? E aí você tem que vir aqui na busca e buscar pelo nicho que você trabalha, que você quer indicar. Então, por exemplo, você tem uma audiência aí que trabalha com marketing digital, que quer aprender redes sociais. Então você procura, por exemplo, um curso de Instagram para indicar para a sua audiência. Um e-book de Instagram, um e-book de TikTok, alguma coisa relacionada à rede social. E aí você procura aqui na busca por algum assunto. Então eu vou colocar aqui em Instagram e vai em pesquisar. E aí quando você entrar aqui na busca, ele vai te entregar vários cursos sobre Instagram, certo? E aí você vai ver aqui diversos cursos. É bem difícil você saber qual é confiável para você vender. Porque nem sempre o produto está na hotmart e ele é um bom produto para você vender para a sua audiência. Pode ser que você venda um produto que é bem ruim e aí você pode correr o risco de realmente perder a credibilidade com a sua audiência. Então, toda vez que você acessar algum produto, dá uma olhada aqui se o produto tem, por exemplo, 5 estrelas de avaliação. Dá uma olhada dentro dos produtos. Dá uma olhada se o produto tem uma página de vendas boa, quais são as aulas que tem dentro desse produto, como funciona esse produto. Então é muito bom você ter uma base do que você está vendendo. Não é só sair pegando o link e vender, tá? Porque isso pega muito mal para a sua audiência. Uma dica aqui para você é o seguinte. Você pode ordenar aqui do lado os mais quentes, que são os produtos que estão vendendo mais, os mais queridos e os mais recentes. Os mais recentes, todo mundo que cadastrar um produto vai aparecer aqui, então não é muito relevante. Os mais quentes são os produtos que mais vendem. Então, provavelmente, as pessoas estão vendendo bem esse produto e elas estão tendo uma boa aceitação no mercado. Então, vale muito a pena. Por exemplo, esse Reels Pro, eu já até vi ele nas redes sociais aí vendendo e eu posso dar uma olhada aqui se ele pode se afiliar. Então, por exemplo, o preço máximo aqui 997, a comissão pode ser até 359. Aí, para eu vender esse produto, o que eu tenho que fazer? Solicitar a filiação do produto. Aí ele vai informar aqui que antes de afiliar, eu tenho que dar uma olhada aqui em todas as regras que eles entregam. Eu posso colocar li e aceito e quero me afiliar. E aí, tem produtos que ele está aberto à filiação. Aí você já tem a filiação aprovada e você já pode divulgar o seu produto. E tem produtos que o pedido fica enviado e a pessoa que é a dona do produto, ela tem que te aprovar dentro da Hotmart. E aí sim você consegue começar a vender esse produto. Bom, como aquele produto, ele não tinha como se afiliar na hora, eu não tenho como te mostrar como divulgar ele especificamente. Mas, se você vai depois em meus produtos e suponha que a pessoa já aceitou a sua filiação, você entra aqui na parte de sou afiliado e vai aparecer todos os produtos que você se afiliou. Aí você entra aqui dentro do produto, então eu vou entrar em um ou outro aqui que eu sou afiliado, e ele vai aparecer várias informações, principalmente a página de vendas, onde você pode divulgar esse produto. Dá uma olhada na página de vendas e veja se é um bom produto e se realmente vale a pena você trabalhar e divulgar para a sua audiência. Nem sempre a página de vendas é boa, tá? Então dá uma olhada e veja se você consegue utilizar. Tem alguns produtos que são produtos de mais qualidade, assim, que geralmente as pessoas, elas colocam aqui a página de vendas para você divulgar o produto e colocam também o link de checkout, que vai direto para o pagamento. Então o que você pode fazer? Se você tem um site, se você tem alguma plataforma aí, você pode criar a sua própria página de vendas e colocar o link do checkout da pessoa para que você consiga fazer a venda como afiliado. Então esse link é muito importante. Você não pode divulgar o produto da pessoa direto da página dele ou direto de algum outro link aqui que não seja o seu. Então entra na página de links para afiliados e aí você pega exatamente esse link, você copia ele, você pode até encurtar esse link aqui direto no Hotmart ou você pode encurtar no Bitly ou dentro do seu site ou algum outro encurtador. Você utiliza esse link para divulgar para as pessoas o que você está vendendo. E aí é muito importante que realmente seja um bom produto e realmente tenha uma boa página de vendas para você conseguir fazer as suas vendas. E nos outros dois sites, que é a Eduz e a KawiFi, é a mesma coisa que você vai fazer. Você vai entrar na parte aqui de Marketplace da Eduz, você vai ver aqui as novidades, os mais vendidos, produtos físicos também você consegue vender. E aí você consegue trabalhar aqui a pesquisa e os filtros assim como nós fizemos lá no Hotmart. Então você pode olhar aqui o tipo de produto, a categoria desse produto, os valores, depende do que você quer vender aí, e as faixas de comissão. Então, ah, eu quero um produto que eu ganhe mil reais de comissão. Então você entra aqui e dá uma olhada no que vale a pena para você. E aí você consegue filtrar tudo e consegue pegar aqui os melhores produtos. É importante também que, por exemplo, você já tenha algum curso que você gosta, que você já assistiu, que você conhece o produtor, e você vende esse produto do produtor. Eu tenho vários amigos aqui que são infoprodutores, e aí eles têm alguns produtos bons que eu posso indicar para a minha audiência, que são cursos que eu não tenho. Por exemplo, eu não tenho curso de edição de vídeos. E eu conheço uma pessoa que tem um curso de edição de vídeos, e eu vendo o produto dele nas minhas coisas. Então isso vale muito a pena de fazer também. E dentro da KWiFi, a mesma coisa. Você tem todos os produtos aqui no Marketplace. Você pode fazer através dos filtros. O valor aqui das comissões, os preços que você busca. Aí vamos colocar aqui, por exemplo, Instagram, igual nós fizemos lá no Hotmart. Ele vai entrar aqui em alguns produtos. Aí você clica em algum dos produtos aqui, e você pode procurar solicitar a filiação. E aí a pessoa vai te aprovar ou vai ser a filiação direta. Depois você vai lá nas minhas afiliações, e acessa para divulgar o seu produto com o seu link. Isso é muito importante, porque senão você vai perder vendas quando você vender pelo link errado. Essa é uma das várias outras formas de você monetizar nas redes sociais e na internet. Se você quer saber mais, você pode se inscrever no meu canal, porque eu ensinei várias outras coisas sobre monetização. Ensinei várias ferramentas que você pode ver aqui nas playlists que eu criei. Ensinei sobre criação de conteúdo, que é o meu forte, que eu gosto muito de trabalhar com criação de conteúdo. Então tem vários vídeos aqui que podem te ajudar a você criar conteúdo e indicar o produto de outras pessoas. Isso vale muito a pena para você monetizar o seu projeto de várias formas diferentes. Bom, então eu espero que você tenha gostado. Se inscreva aí no canal para você não perder nenhum vídeo como esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.